Boa tarde, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial através de videoconferência em homenagem aos psiquiatras do Estado de Goiás, proposta pela vereadora Gabriela Rodarte. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos a vereadora Gabriela Rodarte. Para compor a mesa, convidamos o vice-presidente da Associação Goiana de Psiquiatria, doutor Tiago Oliveira. A palavra, presidente da mesa, para a declaração de abertura dessa solenidade. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa solenidade em homenagem aos psiquiatras do Estado de Goiás. Teremos agora a execução do hino nacional. A palavra, presidente da mesa, para a declaração de abertura dessa solenidade em homenagem aos psiquiatras do E o sol da liberdade nas ruas-vindas, brilhando o céu da pátria nesse instante. A palavra, presidente da mesa, para a declaração de abertura dessa solenidade em homenagem aos psiquiatras do E o famoso céu-vindas, brilhando o céu da liberdade nas ruas-vindas, brilhando o céu da pátria nesse instante. Música 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 Convidamos a vereadora Gabriela Rodaste, autora da proposta de realização dessa sessão especial para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos que nos acompanham presencialmente ou de forma remota. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui prestando nossas homenagens em nome da Câmara Municipal. Ao propor essa homenagem, buscamos chamar a atenção para a batalha dos profissionais em torno da valorização na atuação no âmbito da saúde mental pública. As dificuldades que os senhores enfrentam no tratamento de pessoas com transtorno mental são gigantescas, especialmente no âmbito da política pública voltada para esses tratamentos. Por anos, as políticas de prevenção e combate às drogas dos últimos governos foram desastrosas e formuladas por pessoas e grupos que não tinham ideia do que estavam abordando. Atualmente, o governo federal tem buscado sanar esses problemas e todas as negligências de governos anteriores que deixaram a política de tratamento mental de lado. Destaco aqui, hoje nesta solenidade, a importância da construção e manutenção de equipamentos públicos adequados para atender esses pacientes. Recentemente, participamos de uma condecoração de profissionais que atuam heroicamente no pronto-socorro psíquico Vassilichuk, no Jardim América, aqui em Goiânia. E quando estivemos pessoalmente lá, observamos a negligência da prefeitura, que era um tamanho desse caso, pois faltava coisas básicas. E hoje encontramos isso em todo o cenário de saúde pública, até paredes mofadas a gente encontrou. Isso é um exemplo do imenso desafio que vocês, profissionais da psiquiatria, enfrentam no dia a dia para atender os pacientes. Mesmo assim, vocês não desistem. E isso é absolutamente louvável. Mesmo com o Estado, que mais parece trabalhar contra, vocês juntam suas forças e seguem atuando da melhor maneira possível. Reafirmo aqui o meu posicionamento no combate às drogas ilícitas, pois diariamente observamos os efeitos deléricos do uso delas. Especialmente na perda das vidas, dilaceração das famílias e provocação de transtornos mentais em pessoas saudáveis, como resultado do vício nas drogas. Esse é apenas o nosso alerta e tudo isso surge no momento em que observamos o aumento do consumo de drogas em larga escala ao longo dessa pandemia que nós vivenciamos recentemente. E ainda estamos vivendo. Segundo dados do Ministério da Saúde, os hospitais credenciados pelo SUS tiveram um aumento de 54% em 2020 no atendimento de dependentes químicos em comparação com 2019. Nunca foi registrado tamanho crescimento nesse curto espaço de tempo. Apesar desses terríveis resultados, observamos partidos e organizações de esquerda sufocarem o verdadeiro debate sobre os efeitos das drogas e promoverem informações falaciosas, visando a legalização do consumo de drogas ilícitas. Já as igrejas e entidades religiosas atuam firmemente no acolhimento de indivíduos para que eles se afastem do vício e retomem as suas vidas. No final das contas, somam forças com médicos e profissionais da saúde que atuam na contenção de danos dos pacientes que sofrem com transtornos mentais provocados por várias razões. Uma base familiar desestruturada, um conceito espiritual que não é fortalecido. Nós vemos em vários casos aqui na cidade de Goiânia, em praças públicas, completamente largadas as traças, ocupadas por pessoas que não têm apoio público e nem zelo de saúde nenhum. O retrato que nós vemos nas ruas é o retrato do zelo com a política pública na questão de saúde também. Nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo e honrando os senhores que, apesar de lutarem contra a maré, não desistem, porque é mais que uma questão de profissão. É a vocação dos senhores que nós iremos zelar, respeitar, defender e proteger. Muito obrigada. Nós convidamos o vice-presidente da Associação Goiana de Psiquiatria, doutor Tiago Oliveira, para falar em nome dos homenageados. Boa tarde. Adeus, toda honra e toda glória. Agradeço à vereadora Gabriela Rodarte por ter proposto essa homenagem. Agradeço aos amigos e médicos psiquiatras aqui presentes, tanto presencialmente quanto através da reunião no Zoom. Os transtornos mentais são doenças crônicas, altamente prevalentes no mundo e contribuem para morbidade, incapacidade e mortalidade precoces. Calcula-se que 25% da população apresentem um ou mais transtornos mentais ao longo da vida. Somados aos transtornos neurológicos, esses representam cerca de 21% da carga global de doenças na América Latina. Em países em desenvolvimento, a proporção dos que necessitam desse tratamento e não recebem, chegam a 75%. Um estudo publicado em 2012 mostrou que na região metropolitana de São Paulo, cerca de 30% da população apresenta algum transtorno mental, sendo que em dois terços destes, de grau moderado a grave. Desde 1955, a política de saúde mental dominante no Brasil adotou como premissa de seu modelo assistencial a desvalorização do saber psiquiátrico e a redução do papel do psiquiatra, um movimento chamado de reforma psiquiátrica ou luta antimanicomial. O psiquiatra vem sendo colocado como profissional secundário e prescindível à assistência. A Lei Federal 10.216 de 2001 determina o redirecionamento do modelo assistencial garantido ao paciente o melhor tratamento do sistema de saúde de acordo com as suas necessidades, mas isso não tem sido efetivado no nosso país. A Associação Psiquiátrica de Goiás, representante federada da Associação Brasileira de Psiquiatria, discorda da construção de modelos assistenciais centrados em um único serviço, seja ele qual for. A assistência psiquiátrica exige serviços diferentes para necessidades diferentes. A coordenação do Ministério da Saúde, por décadas, investiu na desospitalização sem o concomitante investimento nos equipamentos complementares, nem na qualificação dos serviços hospitalares e extra-hospitalares, o que tem levado a uma desassistência generalizada. A maior demanda observada hoje, e sem assistência adequada, é por atendimento efetivo aos transtornos mentais de alta prevalência, os quais, em geral, têm um bom potencial de resposta terapêutica, sendo eles os primeiros surtos psicóticos, as depressões, transtorno afetivo bipolar, os transtornos de ansiedade, os transtornos alimentares, abuso e dependência de álcool e outras substâncias. A elaboração de um modelo de assistência em saúde deve levar em conta a rede de atendimento atualmente existente, melhorando sua eficiência. Nesse sentido, os ambulatórios de saúde mental e as unidades psiquiátricas são indispensáveis para uma rede eficaz. Outro problema grave é o crescimento das taxas de suicídio. A atual desassistência tem como consequência mais de 13 mil mortes ao ano no nosso país, com um aumento progressivo entre os mais jovens. O suicídio é uma morte evitável, e o tratamento da doença mental de base, que está presente em quase todos os casos, é a forma mais eficaz de prevenção. Por isso e para isso, é fundamental entendermos que o comportamento suicida é uma emergência de saúde, e o papel do psiquiatra na pronta assistência imediata é imprescindível. O CETREMBA Amarelo é a maior campanha de prevenção ao suicídio do mundo, sendo organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria desde 2014, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina. Essa campanha busca conscientizar a população sobre os fatores de riscos para o comportamento suicida, e orientar sobre o tratamento adequado dos transtornos mentais. Outro problema está no planejamento das políticas públicas voltadas para assistência psiquiátrica, em que a qualidade e a resolutividade dos serviços não são avaliadas. O que é feito, onde, para quem, por quê, como, a que custo e quais são os resultados, ou seja, instrumentos e programas de avaliação devem ser implementados sobre o risco de se perpetuar serviços ineficazes. A médio e longo prazo, é necessário valorizar o ensino da psiquiatria nos currículos de graduação, incluindo-os entre as grandes áreas da medicina. Da mesma forma, os enfermeiros, psicólogos e demais profissionais de saúde devem receber informações atualizadas e treinamento específico em técnicas de intervenção de eficácia comprovada cientificamente. Um modelo de assistência integral em saúde deve contar com um princípio de integração entre os diversos serviços, constituindo um sistema integrado de referência e contrarreferência, no qual as unidades devem funcionar de forma harmônica, complementando-se, não se opondo nem se sobrepondo um serviço ao outro, não concorrendo e nem competindo entre si. Para isso, é fundamental a definição clara das funções de cada serviço e os meios a serem adotados nos procedimentos de referência e contrarreferência. As necessidades do paciente é que define onde e quando ele receberá o adequado cuidado. O paciente não pertence a nenhum serviço, mas ele pode passar por todos os que ele necessitar na rede. Para finalizar, eu ressalto o abismo que existe entre a psiquiatria realizada nos serviços privados no Brasil, onde se discutem novas abordagens terapêuticas seguras e eficazes, como estimulação magnética transcraniana, estimulação transcraniana por corrente contínua, aplicação de esquetamina intranasal na depressão com comportamento suicida, e, de outro lado, a saúde mental na assistência pública, que ainda tenta discutir se doença mental existe ou se é só uma construção social. Coloca à disposição dessa casa os trabalhos da Associação Psiquiátrica de Goiás, como representante federada da Associação Brasileira de Psiquiatria, para que, simplesmente, no serviço público, as diretrizes para o modelo de atenção integral à saúde mental no Brasil, propostas pela Associação, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina. Mais uma vez, obrigado, vereadora, obrigado aos membros dessa casa pela homenagem merecida, e parabéns a todos os psiquiatras que têm batalhado nessa profissão nobre, em que, realmente, não é só uma profissão, vereadora, é uma vocação, e eu percebo isso desde aqui representado o meu professor Renato Postelli, professor da Gradação e da Residência em Psiquiatria, professor também Rodrigo Bernini, e que isso é muito mais do que só uma profissão, um meio de vida, é uma vocação pessoal para ajudar o próximo. Muito obrigado. Agradeço o empenho de todos os psiquiatras do Estado de Goiás, nessa oportunidade, representado pela Associação Psiquiatra de Goiás, quase que não sai, hein, doutor? Estou nervoso. Psiquiátrica de Goiás. Nas figuras dos médicos, doutor Leonardo Cacheta, presidente, e doutor Tiago Oliveira, vice-presidente, que falou em nome dos homenageados. Muito obrigada pelo empenho dos senhores. Nesse instante, a vereadora Gabriela Rodarte prestará, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, a homenagem aos psiquiatras do Estado de Goiás, através do diploma de honra ao mérito, que contém os seguintes dizeres. Diploma de honra ao mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através da vereadora Gabriela Rodarte, e expressando o pensamento do povo goianiense, confere o diploma de honra ao mérito, por ocasião da sessão especial em homenagem aos psiquiatras do Estado de Goiás, em reconhecimento a esta classe de suma importância para a sociedade, cujo nobre trabalho é cuidar da integridade mental da população e nosso município. Goiânia, 14 de setembro de 2021, assinam Romário Policar, presidente, Gabriela Rodarte, vereadora. Para receber a sua homenagem, nós convidamos Tiago Batista de Oliveira. Renato Posteli. Rodrigo Bernini de Brito. Com a palavra, a vereadora, para suas considerações finais. Agradecemos, de forma remota, o doutor Leonardo Caixeta, e também o Júlio Carlos Nóbrega Hanks. E em nome desses, quero parabenizar e prestigiar a todos que serão homenageados em futuro breve, que não puderam comparecer aqui por motivos maiores. Parabenizo também aqui, nessa solenidade, o doutor Quirino Cordeiro, secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do Ministério da Saúde, e o doutor Rafael Bernadon, coordenador geral de saúde mental, álcool e drogas, e outras drogas, e também do Ministério da Saúde. Vocês, senhores, estão realizando um trabalho excepcional, derrubando paradigmas e implementando diretrizes que cooperam com a solução dos problemas que psiquiatras de todo o Brasil enfrentam. Esta Câmara Municipal de Goiânia jamais faltará com os profissionais da saúde que atuam heroicamente em defesa de todos que precisam de tratamento. Muitíssimo obrigada. Viva Cristo Rei. Jamais pecaremos por omissão. Agradecemos a todos pela participação e declaramos encerrada esta solenidade. Muitíssimo obrigada. 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 Obrigada.